Olá para você que acompanha o canal e para você que chegou aqui agora eu sou André Passos percussionista nessa aula vamos aprender como tocar o pop aqui no pandeiro o ritmo também super simples para ser tocado aqui se você ainda não se inscreveu no canal Aproveita se inscreve aqui embaixo é super importante você também marcar aqui o Sininho para ativar as notificações aqui do canal e se você gostar desse vídeo deixa aqui embaixo o seu like agora vamos lá para o passo a passo aqui eu vou dividir em partes para você compreender melhor cada batida aqui então a primeira parte vai ficar assim ó toque grave com a ponta dos dedos depois punho depois agudo com a ponta dos dedos toque grave com polegar e tapa a primeira parte do pop é essa aqui ó só isso ó devagar e mais uma vez e novamente e agora um pouco mais cadenciado e a segunda parte ela fica assim ó depois do tapa da primeira parte eu faço punho agudo com a ponta dos mais grave com polegar uma vez grave com a ponta dos dedos novamente grave com a ponta dos dedos pela segunda vez agudo com a ponta dos dedos novamente grave com polegar pela terceira vez e depois eu eu finalizo aqui no tapa então a segunda parte ela fica assim ó ó então a segunda parte é isso aqui ó novamente e eu estou pegando novamente e aí e mais uma vez e E aí e aí e aí e agora vou juntar as duas partes a primeira e a segunda um pouco mais devagar mais uma vez novamente agora mais cadenciado outra vez e para finalizar a terceira e última parte que ela fica assim depois do tapa aqui da segunda parte eu faço isso punho agudo com a ponta dos dedos e punho novamente a terceira parte é só isso e finalizou o ciclo a terceira parte mais uma vez depois do tapa da segunda parte eu faço tá então agora eu vou juntar as três partes a primeira a segunda e a terceira que completam o ciclo e aí repete e aí e aí e aí e aí agora mais cadenciado e aí 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 e aí